O domingo foi para acordar bem cedo e ter como ponto de concentração o prédio da Câmara Municipal de Marabá. Era dia da corrida do legislador. Mais de 300 pessoas foram às ruas no núcleo Cidade Nova. Eram atletas profissionais, gente que enfrentou o desafio só para sair do sedentarismo, outros que representaram o poder legislativo, gente que representava a pessoa com necessidades especiais e atleta que representa a diversidade de gênero. Para cada participante, medalha. E para os melhores colocados, a premiação em dinheiro. E por falar em primeiros colocados, olham eles aí. Na categoria geral, Noel Silva, de Araguatins, levou o primeiro lugar. Já tenho 16 anos na estrada como atleta profissional, né? Graças a Deus a gente vem fazendo bons resultados, né? Ontem a gente correu embreu branco, graças a Deus a gente foi campeão lá, né? Junto com o Fernando, que foi o segundo colocado aí também. Fizemos uma dobradinha lá e hoje deu o que serve de novo aqui, né? Fernando, parceiro de treino de Noel, conquistou o segundo lugar. Estamos indo dar uma competição lá em Breu Branco, ontem nós fizemos uma dobradinha lá, eu e o Noel. Aí estamos aí, estamos treinando juntos, focados, e é isso aí. O terceiro lugar foi para Jonathan Lima, de Itupiranga. Ele estava difícil para o adversário tirar o terceiro, porque eu estava um pouco distante dele, então deu para conseguir o terceiro lugar aí, fogado. Itupiranga também foi bem representado pelas mulheres. Leila Santos, no percurso considerado difícil, conquistou o primeiro lugar. É sempre muito difícil, né? Cada corrida é uma história. Ano passado eu corri aqui, não sofri tanto, esse ano eu sofri mais, eu não sei porquê, mas eu sofri mais. Mas é uma prova excelente, já estava na expectativa, aguardando ela. A gente já sai pensando no próximo ano, e assim como já vou sair daqui pensando no próximo ano já. Depois da corrida, os participantes foram recebidos por uma farta mesa de café da manhã. Ah, e tem mais. Esta foi a segunda edição da corrida do legislador em Marabá. O evento não foi apenas esportivo, mas também pensou no lado social. Assunto que o vereador, Cabo Rodrigo, coordenador do evento, falou com mais clareza à nossa equipe de reportagem. A certeza aqui é uma casa legislativa de legislar e fiscalizar, mas a gente não deixa de olhar para esse lado, também o social. Que é muito importante para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, porque tem muita gente que não tem agora no Natal, não tem um quilo de arroz no seu armário. Por uma média de quantas cestas é arrecadada nesse evento? Acreditamos que 366 cestas básicas, porque teve algumas entidades que foram disponibilizadas a gratuidade pelo serviço que eles vêm colaborar. Tipo a PAI, algumas organizações militares que contribuem com a segurança da nossa corrida.